Olá, pessoal! Bom, vamos tratar sobre a teoria geral da pena. O que é pena? Eu trouxe até um conceito do Sebastian Soler. Ele diz que a pena é a sanção aflitiva imposta pelo Estado por meio da ação penal ao autor de uma infração penal, como forma de retribuição do seu ato ilícito, consistente na diminuição de um bem jurídico, que na verdade é liberdade, e cuja finalidade é evitar a prática de novos delitos. Então, a pena, na verdade, ela é uma consequência da prática de um delito. O indivíduo, quando pratica um delito, surge para o Estado algo chamado de jus puniendi, ou seja, o direito de punir. E aí, mediante o devido processo legal, se consegue, uma sentença que, se condenatória, dá ao Estado o direito de executar essa sanção penal. Muito bem, qual é a finalidade da pena? Existem várias teorias que tentam explicar qual é a real função da pena, qual é o objetivo da pena. Eu separei aqui para vocês as três principais teorias. A primeira delas é a teoria absoluta, ou também chamada teoria da retribuição. Para ela, a pena, ela tem com um único objetivo o castigo do infrator. Ela quer retribuir o mal causado. Então, a pena, ela se reveste de um caráter expiatório, de um caráter de castigo, ok? A imposição da sanção para essa teoria, ela tem como fundamento o livre-arbítrio. O indivíduo, ele teria o livre-arbítrio para escolher entre praticar o crime ou não. Então, se o indivíduo escolheu pela prática do crime, ele tem que ser castigado, ele tem que ser punido. Então, a pena, ela assume essa função de retribuição. Retribuição à ordem jurídica. O indivíduo, ele acaba tendo uma dívida, então, com a sociedade que ele deve pagar. Não há nenhuma preocupação com o delinquente, se ele vai se reabilitar, se ele não vai. Simplesmente, ele tem que pagar por aquilo que ele fez. A segunda teoria, chamada teoria relativa, finalista, unitária ou da prevenção, pode aparecer todos esses nomes como sinônimos, não é? Numa prova de concurso. Para ela, aqui, a pena tem realmente uma finalidade, ela tem um objetivo. O objetivo da sanção, o objetivo da pena é prevenir a prática de delitos. E ela se subdivide em duas espécies. Teoria da prevenção geral e a teoria da prevenção especial. A teoria da prevenção geral, ela dispõe que o indivíduo, ele é punido para servir de exemplo para a sociedade. É para fazer, é uma espécie de coação psicológica para a sociedade. Olha, você está vendo? O indivíduo praticou o crime. Então, a pena dele é essa. Olha, sociedade, se vocês fizerem isso, também serão submetidos à mesma pena. Então, se usa essa coação psicológica social por meio da aplicação da sanção penal. E a prevenção geral especial? A prevenção geral especial, ela já se preocupa com a pessoa do delinquente. A intenção, o objetivo da pena é a readaptação social do infrator. O objetivo da pena é a ressocialização. Então, ela avisa o indivíduo que já delinquiu, no intuito de que esse ser humano não pratique mais delitos. O objetivo é ressocializar, é poder recolocá-lo novamente no meio social, ok? E por fim, nós temos a teoria chamada de mista, eclética, intermediária, unificadora ou conciliatória. São todos sinônimos, não é? Para essa teoria, a pena, ela tem uma natureza retributiva, uma natureza de castigo, sim, mas ela também possui uma finalidade ressocializadora. Então, ela tenta juntar, não é? Ela tenta unir as duas outras teorias em uma só. Olha, a pena é um castigo, sim, a pena é uma forma de retribuição, mas ela também visa, ela também tem como objetivo a reintegração social do infrator. Ela tem como objetivo, é, que o indivíduo não mais pratique crimes, que ele não reincida, é? É essa teoria que prevalece nos ordenamentos jurídicos pelo mundo e é essa teoria que nós adotamos. É o que diz lá o artigo 1º da Lei de Execução Penal, a Lei 7.210, de 84. Ela diz lá, olha, a execução da pena tem por objetivo efetivar as disposições da sentença ou da decisão criminal, proporcionar condições para harmonia e integração social do condenado e do internado. Então, nós utilizamos essa teoria mista, não é? Bom, com um breve olhar sobre o sistema prisional hoje no Brasil, a gente verifica que se essa é a função da pena, não é? Em produzir a ressocialização do preso, impedir que ele pratique novos delitos, já dá para verificar que não está funcionando, não é? Porque nossos índices de reincidência são altíssimos, nós não temos números ainda estatais sobre essa reincidência, mas a gente sabe que gira em torno de 70% a reincidência dos indivíduos que praticam crimes pela primeira vez. E aí, quando reincidem, 70% deles voltam a praticar crime depois de sair do sistema prisional. Então, a gente verifica que nosso sistema prisional está falido e que os objetivos da sanção penal, na verdade, são só ideológicos, estão só no papel, mas que efetivamente não se cumprem. Espécies de pena. O artigo 32 do Código Penal, ele nos traz quais são os tipos de pena, não é? Que são admitidos no nosso ordenamento jurídico. Diz lá, as penas são, um, privativa de liberdade, não é? Dois, restritivas de direito. E três, multa. Então, essas são as penas. A nossa Constituição proíbe penas de caráter perpétuo, cruéis, desumanas e degradantes, não é? O que afrontaria o princípio da dignidade da pessoa humana. Mas nós sabemos que nas nossas condições atuais do sistema prisional brasileiro, isso, penas degradantes e desumanas, são a todo tempo aplicadas em razão da superlotação, da violência nos presídios, da falta de vagas, da falta de pessoal técnico, enfim, ok? Pena privativa de liberdade. Nos últimos anos, ela foi eleita como uma das principais, uma das principais medidas, não é? Para o combate do crime aqui no nosso território. O que é essa pena privativa de liberdade, professora? É aquela que retira a liberdade do indivíduo, que restringe a liberdade do indivíduo. E aí nós temos algumas espécies de pena privativa de liberdade. Primeiro, a reclusão e a detenção, concernentes que são aplicadas aos crimes. E nós temos também a prisão simples, que é aplicada às contravenções penais, que são aplicadas às contravenções penais. Qual a diferença de reclusão e detenção, professora? É apenas da severidade do cumprimento da pena. E a prisão simples também diz respeito à severidade da aplicação da pena. Então, elas se diferenciam porque a reclusão é a mais grave delas, não é? É cumprida em sistemas prisionais, enfim, em regimes mais severos. Enquanto que a prisão simples, ela nunca é cumprida no regime fechado, entre outras coisas, entre as outras benefícios, que tem um preso que cumpre uma prisão simples. Regimes. A pena privativa de liberdade, ela é cumprida em regimes, é? Regimes de cumprimento de pena. Tem previsão legal lá no artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal, que diz lá, olha, as penas privativas de liberdade, elas deverão ser executadas de forma progressiva. Segundo o mérito do condenado, observado os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso. Então, nós temos três espécies de regime de cumprimento de pena. Nós temos o regime fechado, o semiaberto e o regime aberto. O regime fechado é aquele que é cumprido em unidades penitenciárias de segurança máxima. O indivíduo vai para a penitenciária. Ele cumpre essa pena em regime fechado dentro daquele estabelecimento. Ele não tem direito a saídas temporárias, ele não pode trabalhar fora da unidade prisional. Então, a segurança é máxima. Por sua vez, o regime semiaberto, também chamado regime intermediário, esse indivíduo, ele cumpre pena em colônias agrícolas ou industriais. A severidade do cumprimento dessa pena, ela é menor do que no regime fechado. O indivíduo tem um pouco mais de liberdade. Então, ele pode, ele tem direito, desde que preenchidas algumas condições, de trabalhar durante o dia fora da unidade prisional. Ele tem direito a saídas temporárias, né? Que a TV costuma dizer assim, no Natal, olha, o indivíduo está de induto natalino, está indo para casa passar o Natal e o Réveillon com a família. Aquilo não é induto, aquilo é saída temporária. Então, o indivíduo, normalmente, de semiaberto, ele tem cinco saídas temporárias por ano, preenchidas determinadas condições. E, por fim, nós temos o regime aberto, em que o indivíduo, teoricamente, cumpre pena, né? Numa casa de albergado. Ele passa todo dia fora e ele se recolhe à noite nessa casa do albergado e nos finais de semana. Acontece que o nosso país, praticamente, não tem casas do albergado. Nós temos pouquíssimas casas do albergado no território brasileiro. O que acontece, então? Como os juízes da execução, né? Como a jurisprudência resolveu isso? Não tem como deixar o indivíduo que foi promovido para o regime aberto dentro de um regime mais gravoso, dentro do regime semiaberto. Então, concede-se o regime aberto e converte-se esse regime em prisão albergue domiciliar. O indivíduo, ele assina uma carteirinha. Então, todo mês, ele vai lá até o juízo, assina essa carteirinha. Existem algumas condições. Ele não pode sair da comarca sem avisar. Ele não pode ficar fora de casa no período noturno. Ele não pode frequentar determinados locais. Mas, ele cumpre a sua pena em casa, em prisão albergue domiciliar. Muito bem. Feita essa diferenciação entre os regimes, a gente passa, então, a analisar como é fixado esse regime inicial de cumprimento de pena. Então, diz lá o artigo 33, parágrafo 2º. O condenado à pena superior, ou seja, maior a 8 anos, deverá começar o cumprimento da pena em regime fechado. Então, todo mundo que tem uma pena de 8 anos pra cima, né, maior que 8 anos, cumpre pena no regime inicial fechado, ok? B, o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda 8, então, até 8 anos, maior que 4 e não exceda 8, e que não for reincidente, poderá, desde o princípio, cumprir a pena em regime semiaberto, ok? E, por fim, o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos, poderá, desde o início, cumprir a pena no regime aberto, ok? Então, o reincidente, ele sempre vai começar a cumprir a sua pena no regime fechado. Agora, se ele não for reincidente, se a pena, né, não é, não seja superior a 4 anos e não exceda 8, regime semiaberto. Se a pena é inferior a 4, regime aberto, ok? Muito bem, o parágrafo terceiro diz o seguinte, a determinação do regime inicial de cumprimento de pena faz-se-á com observâncias do artigo 59 deste código, ou seja, as circunstâncias judiciais previstas lá no artigo 59 do Código Penal. Muito bem, RDD, regime disciplinar diferenciado. O regime disciplinar diferenciado tem previsão legal no artigo 52 da lei de execução penal, a lei 7.210, tá, de 84. Ele foi inserido pela lei 10.792, D.2003. Muita gente, pelo próprio nome, pela própria nomenclatura, entende que se trata de um regime de cumprimento de pena. Mas, na verdade, o RDD não é um regime de cumprimento de pena, e sim uma espécie de sanção disciplinar. O indivíduo vai para aquelas penitenciárias, para aquelas unidades prisionais de segurança máxima, máxima, né? Um indivíduo por cela, só duas horas de sol por dia, as visitas são bem limitadas. Então, existem uma série de exasperações no cumprimento da pena nesse regime disciplinar diferenciado, mas não é um regime de cumprimento de pena, e sim uma espécie de sanção disciplinar, ok? Muito bem, prisão simples, né? A prisão simples, ela é aplicada somente àqueles indivíduos que praticaram contravenções penais. Ela é executada sem rigor penitenciário, o indivíduo, ele tem que cumprir essa prisão simples num estabelecimento prisional especial, ou numa sessão especial, separado de outros presos, se ele estiver numa prisão comum. E o regime sempre é semiaberto ou aberto, nunca fechado, ok? Progressão de regime. Professora, a senhora disse, né, que aqui no Brasil existem três espécies de regime de cumprimento de pena. Exatamente. E o artigo 33 diz que o cumprimento de pena, ele deve ser progressivo dentro desses regimes. Portanto, o indivíduo sempre tem que ir de um regime mais severo para um menos severo, de acordo com o cumprimento de alguns requisitos, que são cumprimento de uma quantidade de penas específicas e ter bom comportamento carcerário, atestado pelo diretor da penitenciária, da unidade prisional em que ele se encontra, ok? O artigo 112 da lei de execução penal, da lei 7.210, ele diz lá, ele trata da progressão de regime. Ele fala, olha, a pena privativa de liberdade será executada de forma progressiva, com transferência para o regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz quando o preso estiver cumprindo ao menos um sexto da sua pena no regime anterior, e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. Muito bem. Então, o indivíduo que pratica um crime, um crime comum, esse indivíduo, ele precisa de dois requisitos para progredir de regime. Ele precisa de um requisito objetivo, ou seja, uma quantidade de pena cumprida, que a regra geral é de um sexto da pena. E ele precisa do cumprimento do requisito subjetivo, que é o bom comportamento carcerário, atestado pelo diretor do presídio. O que é esse bom comportamento carcerário? Se o indivíduo não praticou falta disciplinar na unidade prisional, se ele não praticou falta disciplinar de natureza grave dentro da unidade prisional, que ele se encontra cumprindo pena, o diretor do estabelecimento prisional dá esse atestado, que a gente chama de atestado de boa conduta carcerária, atestado de comportamento carcerário. Então, são dois requisitos, um sexto de pena, mais o bom comportamento carcerário. Requisito objetivo e requisito subjetivo, ok? Essa regra, ela muda um pouquinho, tá? Em relação aos crimes que são considerados hediondos ou equiparados. No ano, nós temos lá no artigo 1º, parágrafo 2º da Lei dos Crimes Hediondos, a Lei 8.072 de 90, né? O seguinte, a seguinte disposição. A progressão de regime no caso dos condenados previstos nesse artigo, dar-se-á, após o cumprimento, olha a diferença, de dois quintos da pena se o indivíduo é primário e de três quintos da pena se ele é reincidente. Para os crimes hediondos, o indivíduo tem que cumprir um requisito objetivo maior do que um crime comum. Para um crime não hediondo e equiparado, ele tem que cumprir um sexto da sanção penal. Já para o crime hediondo e equiparado, se ele é primário, ele tem que cumprir dois quintos. E se ele é reincidente, ele tem que cumprir três quintos. E também ter o tal do bom comportamento carcerário, tá? Essa regra, ela mudou em 2007. Antes disso, a Lei dos Crimes Hediondos, ela trazia uma proibição de progressão de regime. Ela dizia que para os crimes hediondos e equiparados, a pena deveria ser cumprida no regime integralmente fechado. O que isso quer dizer? Quer dizer que a Lei dos Crimes Hediondos vedava a progressão. Portanto, o indivíduo preso por crime hediondo não importava se ele era maravilhoso, o melhor preso do mundo dentro da penitenciária, ou se ele era péssimo lá dentro. Não importava, a pena dele seria cumprida integralmente no regime fechado. Era proibida essa progressão. Acontece que isso foi objeto de um habeas corpus no STF, que foi se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou não dessa vedação da progressão de regime. E o STF, então, se posicionou no seguinte sentido, de que esse dispositivo que proibia a progressão de regime, ele era inconstitucional, pois feria o princípio da individualização da pena, ou é? A pena, ela tem que ser individualizada a cada condenado, de acordo com o seu mérito. Se eu proíbo essa progressão, eu estou ferindo o princípio da individualização da pena. E aí, então, se criou essa regra, né, com um requisito objetivo mais severo, né, tem que cumprir mais pena, então, pra conseguir essa progressão de regime, ok? Professora, é possível progredir por salto? O indivíduo tá lá no regime fechado, só que aí demoram muito tempo pra pedir a progressão dele pro regime semiaberto. Quando vê, ele já cumpriu o requisito pra ir pro regime aberto. Eu posso fazer o pedido direto para o regime aberto? Não posso, tá? No nosso ordenamento jurídico, é proibida a progressão por salto. Por quê? A própria lei diz, essa transferência de regime, ela tem que ser progressiva, ela tem que ser gradativa. Então, do fechado tem que ir pro semiaberto e do semiaberto para o regime aberto. Regressão. É possível um indivíduo que esteja cumprindo pena no regime semiaberto, ou no regime aberto, que ele seja regredido? Que ele vá para um regime mais grave, né, que ele vá para um regime mais severo? É. Isso está previsto no artigo 118 da lei de execuções penais. Diz lá, olha, a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos quando o condenado pratica fato definido como crime doloso ou como falta grave. A lei de execução penal, ela traz uma série, ué, de faltas disciplinares. Então, se o preso pratica aquela conduta, é aberta uma sindicância, essa sindicância, ué, ela tem ali um resultado, o indivíduo pode ser absolvido ou pode ser condenado por essa falta disciplinar de natureza grave. E aí, então, ele regride de regime. E se ele também praticar um crime doloso, é, ofende a integridade física de outro preso dentro da unidade prisional, mata alguém, enfim, ok? Então, nesses casos, na prática de crime doloso e de falta grave, ocorre a regressão para um regime mais severo. E segundo, né, sofrer condenação por crime anterior, cuja pena somada ao restante da pena, em execução, torne incabível o regime que ele está. Então, suponhamos que o indivíduo está lá no regime semiaberto e faltam três anos para que ele cumpra a pena. Vem uma condenação por um crime anterior, que ele praticou anterior à prisão, com uma pena de dez anos. E ele fica aí com uma pena de treze anos. Ele não pode mais continuar no regime semiaberto. Somando-se as penas, a soma das penas não é compatível com o regime que ele está. Portanto, ele tem que regredir de regime, ok? A aplicação da pena. A aplicação da sanção penal, ela é uma atividade jurisdicional. A aplicação da pena, ela acontece no momento da sentença condenatória. Então, o juiz, sendo guiado por alguns critérios, ele faz o que a gente chama de dosimetria da pena. Ele aplica a sanção penal ao caso concreto. Então, quando você abre o código penal lá na parte especial, você tem limites mínimos e máximos da pena. O juiz, então, levando isso em consideração, e três critérios que a gente vai explicar a vocês, o juiz, então, ele aplica a sanção ao caso concreto. Isso é dosimetria da pena. É um ato discricionário do juiz. É o juiz que faz isso, de acordo com o seu entendimento, de acordo com a observação das provas. No entanto, ele é vinculado. Vinculado ao quê? A alguns critérios que a gente vai definir. O primeiro desses critérios é o que a gente chama de teoria das margens. O juiz tem um mínimo e um máximo da pena. Ele não pode olhar para um crime que tem uma pena mínima de cinco anos e dizer, ai, tadinho desse indivíduo, né? Ele não merece uma pena mínima de cinco anos. É muito. O legislador, né, ele colocou pena demais aqui. Ah, vou dar uma pena de um ano. Ele não pode fazer isso. Ele sempre fica adstrito às margens, ao mínimo e ao máximo da pena, né? Então, muito bem. O artigo 68 do Código Penal é que traz, né, esse critério, esses critérios que o juiz tem que observar, que o juiz tem que seguir para dosar a pena, para aplicar a sanção ao caso concreto. E a gente chama esse critério de critério trifásico, porque o artigo descreve três fases da aplicação da pena, da dosimetria da pena. É o que está escrito lá no artigo 68 do Código Penal. Ele diz assim, ó, A pena base será fixada atendendo ao critério do artigo 59 deste Código. Então, essa é a primeira fase, tá? Depois, em seguida, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes. Essa é a segunda fase, né? E, por último, causas de aumento e de diminuição de pena. Essa é a terceira fase. Então, é por isso que nós chamamos de critério trifásico, porque nós temos três fases. Esse critério foi criado pelo Nelson Gria. Então, tem gente que chama critério trifásico de Nelson Gria, tá? Então, vamos lá para cada uma das fases. O primeiro, a fixação da pena base. O juiz, ele tem que partir de alguma coisa. Eu tenho o mínimo e o máximo da pena, né? Tem lá, pena mínima de 5, pena máxima de 15. Como é que o juiz decide dentro desse limite qual é a pena inicial do indivíduo? Ele tem que, para conseguir essa fixação da pena base, da primeira pena, ele deve seguir os requisitos do artigo 59, que nós chamamos de circunstâncias judiciais. Diz lá, olha, o juiz atendendo a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, aos motivos, as circunstâncias e consequências do crime, bem como o comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente, para a reprovação e prevenção do crime, as penas aplicadas dentre as combinadas, a quantidade da pena aplicável dentro dos limites previstos, o regime inicial de cumprimento da pena e se é possível a substituição da pena por restritiva de direito, ok? Por restritiva de direito. Muito bem, o juiz feito isso, levando em consideração todos esses elementos trazidos pelo artigo 59, ele vai fixar uma pena base. Importante, muita gente diz assim, olha, em qual dessas fases entra a qualificadora de um crime? A qualificadora do crime, ela entra exatamente aqui no artigo 59, nessa primeira fase. A qualificadora é aquela situação, elencada dentro de um tipo penal, que aumenta o limite mínimo e máximo da pena aplicada. Então, por exemplo, no crime de homicídio qualificado, artigo 121, parágrafo 2º, o que muda é o limite da pena mínima e da pena máxima. É diferente, então o juiz já vai considerar esse limite, né, dessa qualificadora. Segunda fase, né, a fase intermediária, o juiz vai ter que encontrar a pena intermediária. nessa terceira fase, o juiz vai levar em consideração as circunstâncias, aquelas agravantes genéricas e atenuantes genéricas. São aquelas previstas no artigo 61 e 62 do Código Penal, assim como no artigo 65 e 66 do Código Penal. E também, existe previsão dessas agravantes e atenuantes genéricas fora, né, do Código Penal, em legislação especial. Muito bem, até essa segunda fase aqui, ó, o juiz, ele não pode ultrapassar o limite mínimo e máximo combinado em abstrato para aquele delito. Então, se o indivíduo já está com uma pena base mínima e ainda tem uma atenuante, mesmo assim, o juiz não pode ir além, abaixo daquele mínimo legal. A mesma coisa, se o juiz já colocou a pena máxima, a pena do indivíduo, a pena base, no máximo legal, mesmo que tiver agravante, ele não pode passar daquele máximo, ok? Então, até nessa segunda fase aqui, o juiz está vinculado a essas margens trazidas pela lei penal, ok? Terceira fase, o juiz aqui vai considerar as causas de aumento e de diminuição de pena, tá? Aqui sim, aqui sim, o juiz pode passar do limite mínimo e do limite máximo da pena. Um exemplo disso, artigo 33, parágrafo 4º da lei de drogas, é uma causa de diminuição de pena. Então, se o juiz já fixou uma pena mínima, a pena aplicada essa causa de diminuição de pena do parágrafo 4º da lei de drogas, do artigo 33, é possível que a pena fique abaixo do mínimo legal. Muito bem, ainda na sentença, mas não faz parte mais desse critério trifásico, o juiz tem que fixar o regime da pena, que nós já estudamos, regime fechado, semiaberto ou aberto, e verificar também a possibilidade de penas alternativas e a aplicação do sursi. Pessoal, muito obrigada, até a próxima! Tchau! 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 Tchau!